Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um Observatório do E-Commerce Brasil. E hoje nós vamos conversar com aquele palestrante, se você nos acompanha, ele até levita. Daniel, seja bem-vindo. Obrigado. O Daniel tem uma história bem peculiar, que é diferente da maioria dos executivos que estão no varejo. Então hoje eu vou inverter esse programa. Eu vou pedir para ele contar um pouquinho da história dele. Como é que ele começou no varejo? Vamos lá. Comecei no varejo com 11 anos, quando eu estava conversando. Meu pai tinha uma loja de autopeças e me levava para trabalhar de sábado. E daí eu comecei a pegar gosto e atender cliente. E fiquei com ele até terminar o colegial, eu ia estudar de manhã e ia trabalhar à tarde com ele. Ficava na loja todos os dias, inclusive de sábado. E eu comecei a gostar muito, muito, muito de público. Meu pai tinha essa loja do peça, minha mãe tem até hoje um salão de cabeleireira. E sempre atendeu o público. Então eu acho que isso está meio que na veia. Na veia, é verdade. Meus avós também são do varejo. Então é um negócio que eu sempre curti muito. Acabei que na faculdade eu optei por TI, porque é um negócio que computação e tudo mais. Você juntou os dois mundos. Exatamente. Daí eu cheguei a trabalhar no Citibank um tempo, durante três meses. Eu não aguentei aquele ambiente fechado, você tinha que trabalhar de gravata, terno. Para você subir um pacote que você fez, demorava três meses o pessoal homologando. E antes eu já tinha trabalhado um pouquinho no Pão de Açúcar. Toda semana tinha um deploy novo, que a gente chama, a gente subia alguma coisa. E para o programador eu quero ver o negócio acontecendo. Claro, acontecendo. Então aquele negócio me matou, eu fiquei estrangulado. Daí saí do Citibank, voltei para o varejo, entrei no extra.com na época, isso em 2002. E daí entrei no e-commerce e daí eu consegui juntar os dois mundos. TI, que é um negócio que eu amo, para o varejo que eu sempre amei. Então casou e estou até hoje aí. Já ficando velho, né? Já ficando velho. Exatamente, sem cabelo. Quase, sem cabelo e levitando. E levitando. E levitando, isso é uma coisa importante. Dentro dessa sua história do varejo, você passa aí, você tem essa coisa do físico. Todas essas operações, você citou extra, essas coisas, vem muito forte. E quando você gosta de gente, você valoriza a experiência que essa pessoa tem quando compra de você. Sim. Como é que você conduz hoje isso do seu universo da TI, favorecendo a experiência do cliente, seja para comprar, para se relacionar. Como é que você juntou esses dois mundos seus hoje? Então você falou de um aspecto bem importante, né? Hoje em dia, o consumidor, ele quer entrar num lugar, ele quer se ambientar aquele lugar. Ele não gosta muito de você empurrar as coisas para ele. Ele quer sentir que ele está no lugar que ele gosta de estar, né? Então, a gente, eu sou responsável por toda a parte TI da Centauro, do e-commerce da Centauro. Então, o que a gente precisa ofertar para o cliente? Ofertar produtos que ele queira comprar, que ele já navegou, que ele tem interesse. Não adianta a gente ofertar para um homem um produto feminino, ou para uma mulher um produto masculino, ou o cara gosta de correr, você oferece futebol. O público não gosta. Hoje, acabou aqueles grandes nichos, né? Você não é mais o consumidor, o negro, o branco, o homem, o mulher. Hoje, é o cara que gosta de reggae e é branco. Então, não tem mais isso. Sim, sim, está misturado. Está tudo misturado. Então, você precisa chegar nesse cliente dessa forma. Como é que a gente faz isso? A gente precisa usar o que o cliente está dando de informação para a gente. Então, quanto mais o cliente consegue dar informação para a gente, que a gente chama de dar os inputs, a gente consegue trabalhar com esse cliente. Então, por exemplo, hoje no site, a gente tem, se cada consumidor do Brasil dá dois, três cliques dentro do nosso site, a gente consegue customizar a home, a página principal do site, para aquele cliente. Então, assim, aquele cliente vai ter uma página única. Vai ter uma Centauro só para ele? Só para ele, exatamente. Isso é legal. Isso é legal. Então, só para as pessoas entenderem. Se eu já tenho um histórico na Centauro e o meu colega de trabalho tem um histórico na Centauro e a gente entrar de forma simultânea, a home que eu vou ver e os produtos que eu vou ver não vai ser o mesmo que aquele ou meu colega, por exemplo, está vendo, não é isso? Exatamente. Completamente diferente. Então, assim, você vai ter alguma parte de promoção que a gente quer anunciar, que vai ser que a gente quer pegar todo mundo. Uma promoção para a Copa do Mundo, compra a camisa do Brasil, você ganha R$50 na próxima compra, esse tipo de coisa vai ser padrão. Mas os produtos que a gente está ofertando, a galeria de produtos, são completamente diferentes. Você tem um produto, eu tenho outro e a gente está exatamente no mesmo período de trabalho. Homes diferentes. Então, a gente gosta de falar isso. A gente tem mais de um milhão de homepages, porque a gente tem N produtos, que aqueles produtos se vinculam, se misturam e de acordo com cada perfil de cliente. Acho que isso é fantástico. Isso é verdade. E essa sua capacidade de usar a TI para dizer que eu sou única e que você me reconhece como único, você usa isso hoje em outras ferramentas de interação, sei lá, no e-mail? Sim. Como é que é isso hoje? Você já citou, né? No e-mail marketing hoje, a gente já usa muita inteligência também para ofertar um produto que tenha a ver com você. Diferentes horários de disparo também. Se você gosta de abrir teu e-mail seis horas da manhã, a gente tenta mandar o e-mail para você seis horas da manhã com produtos personalizados. Se você dorme um pouquinho mais, você entra dez horas no trabalho, vamos mandar dez horas o e-mail para você. Para você abrir também o e-mail, para você não chegar e ter aqueles 20 mil e-mails, você vai apagar todos. Eu não estou entrando, não estou conseguindo conversar com você. Então a gente usa isso no e-mail marketing, a gente usa isso nas vitrines, a gente usa isso quase dentro do site inteiro. E a gente tenta começar a coletar esse tipo de dados, as informações que você dá também das redes sociais que você deixa compartilhar com a gente. Então assim, você entrou no Twitter para falar da Centauro, a gente está tentando entender você, tentando e colocando dentro das nossas ferramentas CRM para poder melhor atender você quando você entrar e ligar para a gente ou você falar com a gente no chat e tudo mais. Então assim, a gente tem tentado melhorar ainda mais essa iteração. De reconhecer a particularidade de cada cliente. De cada cliente. A gente sabe que tem os clientes que reclamam mais, tem os clientes que reclamam menos. Os mais felizes. Os mais felizes que compram um produto e tem aqueles que por um motivo ou outro estão insatisfeitos com algum serviço. A gente precisa identificar isso também e se tratar melhor para você voltar a comprar. Então assim, eu não quero nunca que você faça uma compra só. Quero que você seja cliente. Que tenha uma sequência. Exatamente. Então se você reclamou da gente, em qualquer mídia social, eu preciso entender isso, interpretar isso, reconhecer isso e quando você for comprar de novo, te oferecer um serviço melhor, de alguma forma agregar. Agregada. Te surpreender. Sim, isso é raro aqui. E eu falo, quem nos conhece, eu comento sempre, Daniel, que a maioria dos varejistas aqui parece considerar que a venda, ela termina a hora que eu te pago. O que você está me dizendo, a venda de fato, de uma forma progressiva com a Centauro, ela tem uma sequência. Se eu comprei a raquete do tênis hoje, num próximo e-mail, você pode me oferecer, sei lá, uma bolinha diferente. É mais ou menos isso? Exatamente. Exatamente. Perfeito. Então, daqui a três meses, eu preciso ofertar de novo um modelo novo, uma versão nova daquele modelo dele. Ele comprou uma camiseta de algum time, vamos falar de um time, do Corinthians, por exemplo, do seu Cruzeiro. Então, essa camisa vai mudar, vai sair o número 3 agora e tudo mais. Mas eu preciso falar para ele, olha, tem a camisa nova do Cruzeiro. Então, assim, isso vai evoluindo, né? Tá, bacana. Para quando você leva isso para a ponta, você falou aí dos clientes satisfeitos ou insatisfeitos, hoje a gente vê, é comum nas redes, as pessoas reclamarem da dificuldade que tem e acham que é má vontade da loja, por exemplo, se eu compro online e eu quero trocar no físico e vice-versa. E não é bem assim essa história, não é má vontade da loja, não é falta de tecnologia. Como é que é isso do lado de dentro, você que está lá? A gente tem muito problema aí, né? No caso, aí a gente tem um negócio que infelizmente se chama Brasil. A gente tem um sistema legal no Brasil, tributário, que ingessa às vezes a gente de agir. Então, não é que a gente não quer agir, não é que a gente não quer te surpreender também no mundo físico, também na loja. Eu quero que você compre no site e escolha qual loja você quer entregar. Mas para eu fazer isso, eu tenho todo um trâmite por trás disso, de transferir nota fiscal daqui para lá, que emperra e ainda emperra empresas do tamanho da Centauro para conseguir te atender melhor. O Brasil emperra um pouquinho ainda a gente de trabalhar mais fácil. Aquele exemplo que a gente estava até conversando um pouquinho antes, eu chego nos Estados Unidos, compro qualquer coisa, não preciso sair da loja com uma nota fiscal. Aqui no Brasil, eu sou obrigado a sair com um cupom fiscal. Exatamente. Você não pode enviar o cupom fiscal por e-mail, como hoje você envia, por exemplo, a nota. Mas o cupom, ele precisa sair na mão. A nota pode até ir por e-mail. Exatamente. Isso é uma barreira tributária que atrapalha um pouco a experiência que a gente tem de uma forma mais integrada com as lojas que atuam no multicanal. Uma outra coisa que a gente tem, que pesa, Daniel, e que eu sei que você tem olhado, como é que você está integrando, como é que a Centauro pensa em integrar esse mundo físico com o mundo online, são equipes diferentes. O que vocês estão pensando, vão tentar fazer? Ou já tem projeto para isso? Tem bastante projeto. Hoje somos equipes diferentes. Em quantas lojas tem a Centauro hoje? Hoje tem mais de 200. Mais de 200. A gente está no Brasil todo. A gente tem, então, aqui uma equipe de marketing, de comercial, de TI, que pensa no mundo físico. A gente tem uma equipe de marketing, comercial, TI, que pensa no mundo online. Só que a gente também tem em cima da gente um conselho da empresa que vê o consumidor como um só. A gente tem vários projetos, inclusive com parceiros também, como eu estava comentando contigo, esse parceiro nosso que trabalha a customização do site. Você trabalha com quem? Eu poderia ter desenvolvido interno, mas assim, eu tenho outras coisas para fazer justamente para entrar no multicanal. Um parceiro nosso hoje é a Kaordic, que deu um impulso muito grande quando a gente conseguiu plugar eles e fazer justamente isso que a gente quis. Quer dizer, entrou na nossa... melhorou nosso nível de conversão, nossa taxa de conversão. Você pode citar a faixa de conversão? Eu posso falar quanto aumentou, né? Então, melhorou 32% quando a gente conseguiu terminar todas as vitrines e tudo mais. Aumentou a nossa venda em 25%. Então, assim, deu um improve bacana. E melhorou também o nosso nível de satisfação de cliente, porque o cliente está se achando... Sim, agora ele se enxerga no que você está mandando. Quando a gente consegue dividir também até com outras pessoas, com outros fornecedores, a gente consegue focar dentro de casa, que nem você está comentando. Que tipos de projetos a gente tem para esse ano, para juntar isso? A gente tem um projeto muito bacana. A gente começa agora o piloto dele agora em maio, que é... Eu nem sei quando vai no ar essa... É em maio, é em maio. É em maio, então beleza. Então, em maio agora de 14, a gente começa o piloto que a gente está chamando de piloto de estoque estendido da Centauri. Então, se o cliente vai numa loja física, procura um produto, uma grade furada, ou um equipamento que na loja física não comporta, porque eu tenho espaço limitado para oferecer produtos, o vendedor vai oferecer para esse cliente, olha, a gente tem um estoque estendido, a gente começa a usar toda a infraestrutura da Centauri, do mundo online, do mundo físico, ou seja, o cliente está lá, ele vai estar comprando com uma pessoa que está interagindo com ele, e eu vou usar a inteligência de operação, a malha logística do e-commerce para estar entregando esse produto para o cliente. Perfeito. Então, assim, dentro de uma loja eu tenho 5 mil produtos, o meu estoque ele se transforma a 30, 40, 50 mil produtos. 50 mil produtos nesse estoque estendido que você tem. Então, vai ser todo o estoque que eu tenho no meu armazém, eu consigo ofertar para o cliente, e o cliente está fazendo um negócio com quem? Com um vendedor, com uma pessoa. A interação é pessoal. Exatamente. Perfeito. E isso vai ser em todas as lojas simultâneas ou você vai fazer isso? Não, a gente vai fazer gradativo. Como eu falei, são muitas lojas. Comércio piloto em 3 agora, Center Norte, Aricandu, Voel Dourado, e depois no decorrer do ano... Então, a gente está falando, pessoal, para quem é de fora, da cidade de São Paulo. São Paulo, exatamente. Então, é só para ficar bem claro, se aí no teu shopping tem uma Centauro, mas não for desses aqui que o Daniel citou, não fique frustrado. Calma que vai chegar aí. Vai chegar aí. É, mais ou menos isso. Daniel, para a gente fechar essa parte, gostei desse desafio, gostei da proposta, dessa do estoque estendido, de você de fato atender o cliente, naquele momento que ele está querendo e ele quer comprar na Centauro, você tem um relacionamento disso. E aí, para a gente fechar isso, eu queria que você contasse um pouquinho da tua visão do varejo. Esse ano está todo mundo achando que é um ano meio nebuloso. Como é que você enxerga o e-commerce? Eu sei que você tem uma história bem boa para poder explicar o que é essa coisa do e-commerce. Bom, a gente já comentou, conversou um pouquinho antes, né? Eu sou uma pessoa também muito otimista, eu vejo sempre o copo um pouco cheio. A experiência que eu tenho, eu acho que o e-commerce, ele entrou, ele chegou, ele vai mudar o jeito da gente comprar, ele vai mudar o jeito das pessoas fazerem negócio. A experiência que eu tenho é um exemplo da minha família, meu pai. Ele se aposentou, fez 60 anos, ele vendeu a loja que ele tinha e começou a viver de renda, aposentadoria, alguns imóveis. Só que chegou um dado momento que ele não estava fazendo nada. Ele estava começando a ficar louco, ele não queria voltar para o mundo físico, ele não queria ter aquele horário de abrir a loja, de fechar. E a gente conversando, eu falei, poxa pai, vamos abrir um site. A gente abre um site, você começa a trabalhar e você não tem um horário fixo. Você pode ter essa tua vida que é um pouco diferente e você vai estar compromissado com alguma coisa. você vai se sentir também que você está útil. Exatamente. Cara, ele adorou, ele amou, ele abraçou demais esse projeto. É um site de moda feminina, nunca teve nada a ver com ele, mas algumas pessoas acabam se descobrindo, mundo moderno, né? Sim. Então ele começou a trabalhar com isso, o site já está no ar há um ano e meio, está vendendo muito bem, ele está, ele compra, ele vai, daí juntou com a irmã dele também, com a minha tia, daí os dois saem para comprar. Ele que faz a entrega, ele que embala. Ele que leva para os correios, embala e começa a discutir cor, tipo de tecido e tudo mais. E ele briga comigo, fala, cara, o site está lento, pô filho, deu um problema no e-mail, o cliente me ligou, o estoque está errado. E ele briga comigo, fala, calma pai, a gente vai resolver, a gente vai resolver. Ele faz as coisas. E eu cuido de deixar o site no ar, junto até com um primo meu, e meu pai se transformou, está trabalhando com isso, está envolvido com isso, ganha dinheirinho dele com isso, e ele não tem aquele trabalho de sábado, às vezes ele trabalha de domingo, cai pedido de domingo, ele olha no celular dele, cara, mais um pedido, estamos mostrando de domingo, mais um pedido, cara. Pô, cara, parabéns. Legal, legal. Legal. Eu acho que isso dá para levar para outras pessoas também, né? Sim, sim. Tem muita coisa, tem um universo gigantesco aí para o pequeno trabalhar também, né? Verdade, ou seja, o varejo online, ele tem os seus desafios, as oportunidades que a gente tem de interação, reconhecendo o ser do outro lado, o cliente, como o único, sem perder a lucratividade, é isso? Exatamente. Ah, perfeito. É, tem que dar lucro, né? Tem que dar lucro, essa conta precisa fechar. Tem que fechar. Daniel, muito obrigada. De nada. Por essa participação, uma alegria ter você com a gente. A gente fica por aqui, até o próximo programa. Até mais.